Eu até aos 8 anos desenhava cavalos. Desde os 4 até aos 18, há caixas em minha casa cheias de desenhos de cavalos. Depois fui para a arquitetura e comecei a desenhar edifícios. Não como peças, mas simplesmente como profissão. Depois de uns 8 anos disto, comecei a desenhar para mim. Tinha uma viagem de metro desde a minha casa até ao outro trabalho, que tinha 20 minutos por dia. Então tive que começar a desenhar por acumulação. Então era um desenho que eu podia começar de manhã, 20 minutos, e depois voltava à tarde. Mas 20 minutos vezes uma semana, já é por ré. O Borges é a serpente que se come ela própria. Eu comeria estas peças, queria saber se fossem circulares, e encaixa perfeitamente com esta imagem da cidade infinita, que se repete num loop. Era uma parede viva. Uma das pessoas vão ao café e, tipo, vem aqui um senhor qualquer, que está a trabalhar ali na caixa de Toreia, vem aqui para um cafezinho, senta e dizia, olha, o que é isto? Isto é estúpido. Pronto, viu? Se tivesse uma galeria, ele não entrava lá. Por isso. Eu já vos conhecia da exposição da Servizia, tínhamos feito no Natal, correu tudo muito bem. Então, quando vocês me propuseram fazer o mesmo aqui, eu achei perfeito. Porque eu estava à procura só de uma parede e vocês deram uma exposição. Isso foi ao primeiro. Tchau. 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 Tchau.